A agricultura familiar do litoral sul do estado é historicamente destaque na cebolicultura e através do programa de aquisição de alimentos foram distribuídas pelo terceiro ano consecutivo sementes orgânicas de cebola em Tavares, Rio Grande, São José do Norte e Mostardas. A novidade este ano ficou por conta dos números. Mais de 900 famílias foram beneficiadas. Os produtores de cebola de Tavares, São José do Norte, Rio Grande e Mostardas receberam mais de 500 quilos de sementes orgânicas. O benefício foi do programa de aquisição alimentar do governo federal. O PA é um programa de aquisição de alimentos do governo federal, que é executado em parceria com a CONAB, Secretaria Especial de Agricultura Familiar da Casa Civil da Presidência da República e o Ministério do Desenvolvimento Social. O PA se divide em diversas modalidades, entre elas o PA Sementes, que consiste na aquisição de sementes por parte do governo federal e doação dessas sementes a agricultores familiares, com o intuito da produção de alimentos de algumas culturas. Nesse caso específico aqui da região, dos municípios de Mostardas, Tavares, São José do Norte e Rio Grande, nós estamos atendendo uma demanda do subcomitê de cebola, dos produtores de cebola dessa região. Com recursos do MDS, do Ministério do Desenvolvimento Social, através da CONAB, nós adquirimos 570 quilos de semente. Essas sementes serão distribuídas entre esses produtores gratuitamente, com o intuito de fomentar a produção da cultura no local. A gente depende da cebola aqui em Tavares, aqui o nosso maior emprego é a cebola, a fonte de renda aqui é a cebola e o camarão. Eu acho que ajuda muito a gente e para a nossa comunidade aqui que é pobre, isso aí é muito importante para o povo tavarense. E o nortense, mostardense também, ajuda muita gente. E não só a agricultura familiar desses municípios foi atendida pelo programa. As sementes, fornecidas pela Bionatur, são de pequenos produtores. A Bionatur é uma cooperativa dos agricultores assentados do MST. Ela iniciou em 97, então esse ano nós já estamos completando 20 anos de história da cooperativa. Hoje nós temos 17 agricultores produzindo sementes de cebola nos municípios de Candiota, Ulha Negra e Pinheiro Machado. E Pedras Altas também, hoje tem um grupo produzindo sementes de cebola. O PA é extremamente importante, é uma das políticas que chega direto no agricultor. Então ele é fundamental, principalmente para a cooperativa, que a gente não tem capital de giro para estar adquirindo as sementes do agricultor. Essa ação da Conab nos possibilita essa questão do pagamento da semente, numa condição muito melhor e muito mais rápida do que nós sairmos para o mercado e vender a semente, enfim, até conseguir pagar o agricultor novamente. O município de Turuçu, conhecido como a capital nacional da pimenta, destaca-se por produzir todas as suas cultivares, mas principalmente pela qualidade da produção. Hoje, o município conta não só com o produto in natura, mas também com a pimenta seca e a água industrializada. Na capital nacional da pimenta, a produção faz parte da história do município. Secagem na pedra e colheita na lata, por exemplo, são métodos tradicionais usados até hoje. Mas cada vez mais os produtores buscam inovações sem abandonar a tradição para melhorar o cultivo. Como é o caso da Raquel, que com 19 anos trabalha junto com os pais na propriedade da família e busca cada vez mais conhecimento para melhorar e aprimorar a produção. Nessa safra, que é considerada boa, a família plantou 14 mil pés, com expectativa de colheita de mais de 12 mil quilos. E grande parte desse número é resultado do empenho da jovem produtora. Sim, eu consegui umas sementes através da Embrapa. São pimentas fortes, inclusive eu tenho a Carolina Reaper, que é a mais forte do mundo. E depois eu tenho as Trinidades, que são várias variedades, então eu coloquei as estacas para identificar cada uma. Para ter acesso a novas tecnologias como essas e trocar experiências, os produtores organizaram com o apoio da Embrapa, da Embrapa e da Prefeitura, um grupo. E se reúnem mensalmente para ter palestras técnicas, acesso a estações demonstrativas e dia de campo. Eu sempre participo das reuniões do grupo, eu tento sempre melhorar, né? E para o ano que vem eu quero fazer uma estufa para secar a pimenta, até para facilitar o nosso trabalho e para buscar novas tecnologias para a propriedade. Você tem sempre essa preocupação com a tecnologia? Sim, sim, até para facilitar o nosso trabalho. Porque a pimenta é muito manual, né? Então, o que dá para a gente facilitar com a tecnologia, nos ajuda bastante. Esse método de secagem, mencionado pela Raquel, é uma tecnologia social que a Emater desenvolve há alguns anos no município. Aqui em Turuçu, tem essa secagem na pedra, que é uma secagem tradicional. Como mostra, ela é uma laje, onde a pimenta fica em cima de uma lona. E isso gera um produto com um pouquinho de impureza, né? Não tem uma qualidade tão grande. E aí tem uma tecnologia social desenvolvida pela Emater, onde é uma construção de alvenaria. E essa construção, além de facilitar o produtor, ela barateia o custo do que comprar um desidratador pronto, ela também traz a qualidade na secagem da pimenta. Então, ela é fácil de construir. Depois, ela tem um manejo muito simples para a secagem. E ela é uma alternativa que traz uma qualidade muito maior para a pimenta em relação à secagem na pedra. A agroindústria, sabor da colônia, que há quase 20 anos, é um exemplo de qualidade na venda de geleias, pimenta em conserva e in natura, é um caso de sucesso dessa tecnologia. Aqui, ela leva em dois dias para secar. Em dois dias, ela está comendo essa aqui, ó. Só uma linha. Essa. A gente batalhou atrás de um secador. E ali que entrou a EMATER com o Renatino, Renato Golgo, que nos fez esse modelinho de secador e a gente apostou nele. Tanto que apostamos nele e deu certo. Isso aí, hoje, para nós, é o futuro. Para termos uma pimenta higienizada, um produto de qualidade, que dos outros municípios vem vindo a visitar a cooperativa para olhar a qualidade que nós temos da pimenta aí com o secador. Assim que a senhora faz a colheita da pimenta, como é o processo de higienização? A parte da higienização é lavar ela e botá-la de molho e ir para o cloro apropriado. E aí, deixa ali agindo por uns minutos. A gente tira ela dali, põe ela para enxaguar. E dali a gente traz ela para colocar na bandeja para botar no secador. E o secador tem capacidade para quantas bandejas, aproximadamente? Cada carrinho desse que nós temos aqui, ele tem 36 bandejas. Ela garante uma qualidade melhor e também uma facilidade para nós, né? Porque na pedra, tu coloca a pimenta de manhã, e no meio-dia tu recolhe porque vem chuva. No secador, ele faça sol, faça chuva, ele está sempre secando, desidratando a pimenta. Então, a gente tem uma qualidade de vida também boa para nós. Não só temos qualidade na pimenta, mas nós temos uma qualidade de vida boa, de trabalho. Os interessados em conhecer mais sobre a pimenta de Turuçu, que tem qualidade reconhecida em todo o país, e comprar o produto, podem entrar em contato com a cooperativa Casa da Pimenta, através do telefone 53-984-35-6472. O quilo vivo do boi parabate foi comercializado nesta semana a R$ 4,88, sem variação. O quilo vivo da vaca parabate foi vendido a R$ 4,16, com elevação de 0,48%. O quilo vivo do cordeiro parabate foi comercializado a R$ 5,93, sem variação. O suíno tipo carne foi vendido a R$ 3,14, com queda de 0,32%. E o quilo vivo do búfalo foi negociado a R$ 4,18, com elevação de 1,70%. O litro do leite foi comercializado nesta semana a R$ 1,06, com aumento de 0,95%. A seguir tem o Emater Responde, sobre cultivo da pimenta e uma receita de geleia de abacaxi com pimenta dedo de moça. Você não vai perder, não é mesmo? O que é 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 que é